Jamas Eletrônica e Refrigeração. Há mais de 44 anos prestando serviço de excelência para você de Botucatu e região. Problemas com seu televisor, micro-ondas, aparelho de som e toda a linha doméstica Filco, Britânia, Mondial, Philips e Valita, aqui nós resolvemos. E agora tem novidade. Passamos a atender da linha de refrigeração, máquina de lavar e secar, geladeiras e até o seu ar-condicionado, seja para reparar ou até higienizar. Equipe altamente treinada na própria fábrica, em todas as linhas de produtos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e refrigeração. Jamas Eletrônica e Refrigeração. Avenida Floriano Peixoto, 662 Centro Botucatu. Telefones 14 3813 4090 3813 3008. WhatsApp 1699 7071 211.